Chora, saponinha Ela tá me vendo, tá fingindo que não tá Tá me querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Ela tá me vendo, tá fingindo que não tá Tá me querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Chora, Saponinha, chora, chora Chora, Saponinha, minha dor Minha Saponinha, amiga certa Que chorando tudo espeta o coração do meu amor Chora, Saponinha, chora, chora Chora, Saponinha, minha dor Minha Saponinha, amiga certa Que chorando tudo espeta o coração do meu amor Ela tá me vendo, tá fingindo que não tá Tá me querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Ela tá me vendo, tá fingindo que não tá Tá te querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Legenda por Sônia Ruberti